Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rosa, seu canal tem cheirinho de que? Vídeo hoje, gente, é de comprinhas, eu venci aquela abstinência, abstinência, eu venci a abstinência de comprar aí por uns tempos, já tem dois meses, gente, que eu não compro nada pra internet, resolvi comprar umas coisas aqui na época Cosméticos, porque tava na promoção, tava com preço bem legal, alguns perfumes que foram de Brasil, vou mostrar tudo pra vocês, vou abrir com vocês as caixinhas aqui, na verdade, porque eu não experimentei nada, vou mostrar nesse vídeo pra vocês, eu espero que vocês gostem. Então, Brasil, depois de quase três meses sem comprar nada, nada pela internet, né, porque vocês viram que eu já comprei algumas coisinhas aqui, e eu tava com muita saudade de comprar pela internet, gente, porque, sabe aquela ansiedade, assim, de você acabar de comprar e já começar a atualizar a página pra ver se já saiu pra entrega, se já tá na transportadora, vocês fazem isso que eu sei, não minta pra mim, que eu sei que vocês, quando compram, também ficam muito ansiosas aí, esperando, gente, eu compro e já fico lá, atualizando a página pra ver quando que vai chegar. Tava com saudade de viver essas emoções por aqui. Bom, então eu comprei algumas coisas na época Cosméticos, que alguns perfumes me chamaram atenção, vou mostrar pra vocês nesse vídeo, eu já vou falando com vocês, vou cortando aqui pra gente adiantar. Então, o que que eu comprei? Ó, tô tirando do plástico bolha. É o Woman Intense, aí eu comprei esse perfume Carven, 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 eu não sei qual é a tradução dele, mas eu vou fazer resenha, e aí eu vou ver como que é a pronúncia, mas eu acho que é Carven. Esse aqui, o L'Ou de Toilete, aí eu comprei o L'Obsolu, o Carven também, vou abrir com vocês aqui. Comprei outro, que eu realmente, gente, eu tava apaixonada por esse perfume, faz tempo que eu quero ter, já coloquei no carrinho várias vezes esse perfume, aí ele sai da promoção, eu não consigo pegar, quando ele tá na promoção, meu cartão não tem mais limite, acontece isso na minha vida sempre, né, gente? E aí, eu consegui pegar ele aqui, ó, que é o Mon Guerlain Florale, esse aqui, gente, eu já tinha comprado uma vez, eu comprei a miniatura dele, e aí, quando foi pra fazer a venda, a moça da loja que eu comprei, me ligou falando que ele tava, ele tinha esgotado pra eu pegar outro perfume. Enfim, não era pra ter comprado naquele momento, era pra ter comprado agora, eu comprei numa promoção bem legal. Gente, eu não gosto de falar o preço que eu paguei, porque eu só compro perfume na promoção. Então, vocês sabem que aqui a gente trabalha com promoção, principalmente importado. Então, vocês vão querer achar com aquele preço e não vai tá mais, né? Então, é por isso que eu nunca falo os preços que eu paguei, os valores que eu paguei, gente, no vídeo, pra vocês não ficarem também frustrados, né? Porque é muito chato você achar que vai pagar um valor e chega lá tá o valor cheio. E aí, eu comprei, vocês já viram no vídeo que eu fiz, que eu tava meio fã da Giovanna Baby, né, a louca da Giovanna Baby. E aí, minha filha, eu comecei a loucura total. Eu comprei esse aqui, ó, da Giovanna Baby, o Cherie. E comprei o Candy, da Giovanna Baby. E aí, gente, eu ganhei de brinde essa necessaire. Já tem uma dessa que vocês sabem, vocês já viram em vídeos de comprinhas minhas. E além dos descontos que eu ganhei, frete grátis, eu também ganhei um protetor solar Nivea. Tá lacradinho aqui. Então, foram essas as comprinhas que eu fiz. Vou abrir aqui com vocês rapidinho, pra gente testar aqui ao vivo mesmo. Eu já volto, tá, gente, com os frascos abertos, porque eles estão lacrados, pra falar pra vocês aqui as primeiras impressões. E se vocês quiserem um vídeo, gente, com esses perfumes, vocês deixam aqui nos comentários, que eu faço pra vocês depois a resenha deles, tá? Bom, gente, abri tudo aqui, então vamos começar. Pessoal, o Woman, eu já experimentei ele na mostrinha, até já fiz, né, a resenha. Ele, pra mim, não é novidade, não foi Blyde, porque eu já conhecia. O restante foi tudo Blyde, gente. Todos foram Blydes, com exceção do Cherie, que eu já conheci o antitranspirante dele. Então, esse aqui, ó, que delícia, que maravilha, gente. Eu tava muito louca por ele, agora eu tenho, né, os dois, ó. Vamos ver aqui. Eu vou borrifar tudo na caixinha, por quê, gente? Tem muito perfume pra experimentar, senão não sobra espaço. Pessoal, eu não sei porquê, desde quando eu fiz resenha dele pra vocês, esse perfume, ele me chama atenção? Ele me dá muita, muita lembrança do Lanterdi. Vocês acham também que parece? Depois eu vou fazer a resenha dele e do tradicional, vou fazer uma resenha bonitinha com frasco pra vocês, tá? Mas eu acho, ele me lembra bastante o Lanterdi. Lembra bastante. Uma delícia, perfumão, gente, perfumão. Agora vamos pros Blydes aqui, porque o restante foi tudo Blyde. E eu confesso, gente, que eu comprei esses dois aqui pelo frasco. Pelo preço, claro, porque eles estavam, eu acho que eu paguei, eu não lembro o valor, mas eu vou colocar pra vocês depois aqui. Eu acho que foi menos de 100 reais, ou foi, não foi mais que 110 reais em cada um. E eu comprei por causa do frasco. Olha que frasco lindo, gente. Deixa eu deixar assim, isso, pra vocês verem. Que frasco lindo. Então o frasco me chamou atenção e ele tava na promoção e eu falei, gente, é agora. Esse aqui eu vou passar, eu vou passar na caixinha, tá? É um perfume fresco, é um perfume, assim, que ele é, tende a ser intimista, mas ele tem um toque vintage. Sabe? Algum perfume mais vintage que eu já senti? E tem um pouquinho de pimenta. Depois eu vou pegar pra vocês, se vocês quiserem resenha, gente, vocês façam, vocês peçam aqui que eu faço. Se vocês não pediram, eu vou fazer do mesmo jeito, porque eu sou dessas. Nossa, bem gostoso, bem fresco pro verão. Assim, de cara eu gostei bastante. Depois eu vou testar na minha pele e vou trazer pra vocês. Agora esse aqui, ó, é o eau de toalete. E esse frasquinho lindo aqui, gente. Uma graça. Vamos ver aqui, então. Gente, eu adiantei o vídeo pra não enrolar, mas eu enrolo, né? Uau! Olha, gente, eu gostei mais desse. Esse aqui, ele é um floral bem branco, um floral limpo, um floral muito, muito... Nossa, um floral muito versátil. Intimista também, é um perfume bem suave, sabe? Ele lembra um pouquinho, assim, de primeiras impressões, vocês sabem que eu tô abrindo agora. Um que eu amo muito, que é o Roses Blancs, da Giane Arte, que eu já falei pra vocês aqui, Giane Arte, que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Vai naquela mesma vibe ali, na mesma linha. Já gostei, eu acho que eu gostei mais desse do que do branco. Bom, vamos pro Mont Guerlain Florale. Porque eu não tinha, assim, noção de como era o cheiro, mas eu sabia que eu ia gostar, porque os perfumes da Guerlain, geralmente eu gosto bastante, sabe? Vamos ver aqui. Ai, gente, que delícia! Olha que perfume elegante. É um perfume bem elegante, um floral também, mais docinho, sabe? Mais delicadinho, mais... Mas sabe aquele perfume delicado, mais aquele perfume, assim, imponente, assim, eu sou delicada, mas eu tenho atitude, eu tenho presença? É esse aqui. Vou fazer pra vocês... Nossa, tem um cheirinho de... tem nota de café, depois eu vou ver a pirâmide olfativa deles, tá? E aí a gente chegou, então, nos Giovanna Baby. Ah, gente, eu já comprei também mais dois, mais três fragrâncias da Giovanna Baby, tá pra chegar, porque eu já faço a coleção inteira e faço resenha pra vocês. Bom, esse aqui é o Cherie, gente, esse aqui não vai ter jeito, eu vou ter que passar na pele, porque ele não tem borrifador, ó. A tampinha é verdinha. E a caixinha é essa aqui. Esse é o Cherie, não, esse é o Candy, Candy, tá? Ó, vamos lá. Nossa, ele é um frutadinho. E tem muita fruta aqui, gente, e bem doce. Sabe qual que ele tá me lembrando, assim, de cara? O... é um que eu já desapeguei, já comprei duas vezes, e as duas vezes eu desapeguei, que é o da Jiquiti. É um infantil da Jiquiti, bem me quer com magia. É que eu já tive duas vezes, as duas vezes eu desapeguei, porque eu acho ele bem doce, muito frutado e um pouco sintético. Eu tô sentindo bastante semelhança desse aqui. Vou testar pra vocês, gente, e aí eu trago depois um vídeo pra vocês só com os perfumes da Giovanna Baby. E aí, pra finalizar, esse aqui, o... esse sim, o Cherie, ó, caixinha vermelha. Esse aqui, gente, eu já conheço o antitranspirante, o hidratante dele, já até fiz resenha pra vocês, vídeo pra vocês. Eu vou só confirmar se o cheiro é o mesmo, tá? É o mesmo cheirinho. Esse aqui, ele lembra um pouquinho o Amor Amor, eu já sabia disso. E eu só tô confirmando aqui, isso, ele lembra muito o Amor Amor da Cacharrel. Ele já, o antitranspirante dele, já entrou em vídeo, e eu vou fazer outro vídeo depois falando pra vocês, tá? Bom, gente, então são essas as minhas comprinhas aí, gostaram? Se chegar os perfumes ainda hoje, eu volto pra fazer pra vocês com os... Ah, lá! Com os perfumes da L'Occitane, que eu já comprei, já pedi, também tava na promoção, me aproveitei. E com os outros da Giovanna Baby. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Um beijão e até o próximo! Um beijão e até o próximo!